Olá pessoal, hora da leitura começando, que bom tê-los aqui novamente. E hoje eu trago esse livro aqui que nos traz a inacreditável história de amor do Cão Chico, contado por Cole Seneus. E aí, curiosos para conhecer mais uma história? Então vem comigo! Era uma vez um cachorro chamado Chicão, mas ele não era um tipo de cãozinho de estimação, nem do tipo que corre atrás para buscar chinelo, pegar jornal ou tomar conta da casa. Chicão era um cachorro de circo e esse trabalho era muito importante. As pessoas vinham de muito longe para assistir. Todo dia Chicão treinava na corda bamba, lá em cima bem alto. E ele era super rápido e muito bom nisso. Primeiro ele colocava a patinha direita, depois a esquerda e lá vai ele. Chicão se apresentava lá em cima da corda, desde que era um cachorrinho bem pequenininho, todo santo dia. Um dia, porém, Chicão decidiu ficar na cama. Não estava se sentindo bem. Achou até que estava doente. E enquanto estava de cama, Chicão começou a pensar em todos os amigos do circo. Igor e Brunilda, que eram os ursos que andavam em cima de bolas e estavam sempre sorrindo e felizes. Depois lembrou de seu Fred e Dona Frida, a dupla de malabaristas que também estavam sempre muito felizes. E lembrou de Miranda e Melinda, as irmãs voadoras do trapézio. Elas eram tão rápidas que ficavam difíceis de dizer. Mas Chicão tinha certeza que elas também eram muito felizes. Cada um tinha seu par, mas Chicão não tinha ninguém. Então ele suspirou e disse, Estou triste. Preciso encontrar um amigo. E Chicão resolveu então fazer as suas malas. Colocou seu chapéu coco e deixou um bilhete para o dono do circo. Apresado senhor dono do circo. Infelizmente, eu preciso partir por tempo indeterminado. Atenciosamente, Cão Chicão. E lá foi ele, à procura desse amigo. Durante a jornada de Chicão, ele logo encontrou um lugar onde se sentiu em casa. Quando cantou uma dourinha ao seu lado. Oi, meu nome é Penélope. Não vemos muitos cachorros aqui no alto. Estou impressionada com essas suas habilidades. Chicão ficou tão contente ao ouvir aquilo e fez a seguinte pergunta para ela. Quer ser minha amiga e se juntar a mim? Nós vamos brincar o dia todo, bem alto, numa corda bamba. E à noite, eu vou lhe contar muitas histórias. E então a dourinha respondeu, Sinto muito. As minhas irmãs e eu estamos partindo hoje. Nós saímos de férias nessa época de ano. Penélope lhe deu um beijo no nariz e, livre como um pássaro, bateu asas e voou. Foi quando então Chicão viu um buraco no chão. E gritou, tem alguém aí? Eu, respondeu uma topeira. Estou aqui em cima procurando por um amigo, disse Chicão bem sério. Nossa, que sorte a minha, respondeu a topeira. Eu estava aqui tão triste de ururu. Espere um instante, vou fazer as malas e já subo aí. Chicão então sentou e esperou o dia inteiro. E a noite toda, até que escutou uma vozinha bem de longe. Ei, eu me perdi no caminho. Eu não vou conseguir achar você. É tão difícil enxergar aqui embaixo, gritou a topeira. Chicão então resolveu cavar e cavou. Mas não encontrou a topeira. Triste da vida, Chicão ficou. Então, resolveu pegar suas trouxas e partiu novamente. E seguindo a sua jornada, Chicão então encontrou uma borquinha se esbaldando na lama. E perguntou, oi, como vai? Você quer brincar comigo? E então ela respondeu, mas é claro, entre aqui e vamos fazer uma festa comigo. Ah, mas é muita gentileza, disse Chicão, preocupado com o seu chapéu corpo. Mas que tal você vir comigo? Nós podemos comer bolo e conversar bastante. Depois, vamos saltar pelas argolas e dançar na corda bamba o dia todo. Ah, disse ela. Mas eu até que achei interessante essa parte do bolo. Mas argolas e cordas, que chato, hein? Então o Chicão respondeu bem decepcionado. Ah, então tenha um bom dia, tá, madame? E a deixou a laxa afudando na lama. Em seguida, Chicão encontrou uma árvore, onde uma coruja dormia profundamente. Poncava a coruja. E depois, de novo. Bom dia pra senhora também, disse Chicão. Você quer ser minha amiga? A coruja abriu o olho, abriu o outro e perguntou. Alguém falou alguma coisa? Ah, olá, meu jovem. Acho que nem escutei nenhuma palavra do que você disse. Como pode ver, nós corujas dormimos de dia e ficamos acordadas de noite. E ela fechou primeiro um olho e depois o outro. E... Disse ela a dormir de novo. E Chicão, parado, respondeu. Que pena. Ela teria sido uma sábia amiga. E resolveu continuar a sua jornada. Chicão foi parar num bosque. Foi quando então um lobo falou com ele e disse. Olá, que surpresa esplêndida. Muito prazer em conhecê-lo. Os outros animais não param para conversar, sabe? A gente fica até meio solitário. E Chicão lhe respondeu. Eu acho, sabe? Que é por causa dessas orelhas enormes que você tem. E o lobo retrucou. São só pra escutar melhor, meu caro. Então, deve ser por causa desses olhos grandes que você tem. Acrescentou o Chicão. Então disse o lobo. São para ver melhor. Ou então, quem sabe, concluiu Chicão. É por causa desses dentes enormes que você tem, seu lobo. E então o lobo respondeu gritando. São para comer melhor. E abriu a boca para morder o Chicão. Por sorte, ele foi mais rápido. Subiu numa árvore correndo e pulou de galho em galho até se sentir salvo. Depois disso tudo que aconteceu, Chicão então decidiu voltar para o circo. Depois de tantos dias de tristeza, ele começou a sorrir. E depois começou a dar algumas risadinhas. E não demorou muito, ele chorava de tanto rir. Alguma coisa estava fazendo cócegas nele. Era tão forte que ele não conseguia comer nem dormir. E a sua risada ecoava por todos os lados. Médicos, veterinários, doutores de todo tipo vieram daqui, dali. Todo canto para examinar Chicão. Alguns achavam que ele tinha ficado biruta. Outros diziam que ele tinha enlouquecido de tanta solidão. Até que finalmente um cão de rua, muito velho e sábio, disse Eu sei o que é isso aí. Ele pegou uma pulga. Tão pequenina, tão bonitinha e tão diferente. Só mesmo uma pulga para derrubar Chicão com cosquinhas. Foi quando ele perguntou Quer ser minha amiga e ficar comigo para sempre? E a pulguinha, que tinha o nome de Isabela, respondeu É tudo o que eu quero nessa vida. Vou ficar aqui para sempre. E é o fim da nossa história. Eu espero que vocês tenham se divertido e tenham gostado assim como eu. Vou ficando por aqui. Deixo meu abraço para todos vocês. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.